Maçã Oliveira Estou perdido Estou jogado em um mar Simbora Aqui estou apaixonado Bebendo todas em um bar Sofrendo por esse amor Aqui estou apaixonado Bebendo cana pra esquecer Porque ela me abandonou Onde está a bandida Que bagunçou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão E é por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou jogado em um bar Abandonado Desiludido amor Estou jogado em um mar Show Isso é Maçã Oliveira Alvivação Aonde está a bandida E bagunçou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão E me deixou na solidão E é por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou jogado em um bar Estou jogado em um bar Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Deixa eu te querer amor Eu quero ser teu povo, me dá seu coração Vem pra resgatar o amor, eu quero ser teu sol Eu quero ser teu mar Estou travado, estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado, desiludido amor Estou jogado em um bar Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar-te Vem tanta rapariga no passado Mas não tire do meu lado uma mulher assim Se tu quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escolar, escutar, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, os olhos quão ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Já fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se tu quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escolar, escutar, escutar Escolar, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, os olhos quão ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma, deixa eu respirar Sucesso Mandei, tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no carro 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 Perder Tava no carro 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 Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão ouvi o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia, então volta Nem quando andei De avião mesmo a primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão ouvi o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia, então volta Pra mim E a rocha! É só encher a minha mão Passa a noite, passa o dia Só não passa a minha dor Madrugada tão vazia E eu aqui com a minha mão Tu me acordo sozinho E faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Sem destino Baby, baby, baby Sonho, sofro e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Socorro Por você eu morro Baby, baby, baby Oh, baby Socorro Socorro E essa eu mando especialmente Pra minha galera lá do Morro Doce Simão! Simão! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos doce Olha a gente nessa cama de novo Bora, pega a galera do Morro Doce! O que você sente Quando semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora diz como é que o medo saca Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não vou Da esse erro gostoso Paixão demais O que você sente Quando semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você não gosta de mim Você gosta é da minha Simão Simão Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma no rosto Você vem aqui e me acostuma errado E me acostuma no rosto Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Eu chorei Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Cinco da manhã e o dia amanhecer A pista ainda tem em cavalo correr O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá te ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na aparigagem com pensamento nela Oh, fraqueiro pra sofrer Chorei Na água queixada eu chorei Quando tocou a nossa música alegrei Chorei 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 Saudade da minha rapariga Chorei Na água queixada eu chorei Quando tocou a nossa música alegrei Chorei 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 Saudade da minha morena Chorei 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 Na água queixada eu chorei Quando tocou a nossa música alegrei Chorei 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 Saudade da minha morena Chorei 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 Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Chorei Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andar bastido Tô sentindo a tua ausência Agora meu parceiro Zé do reis Arrocha E uma dor na consciência Pus andei você e bora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado No coração apertado E a saudade de você vai me matar Ah, como eu queria ficar perto de você Não aguento mais nenhum minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste depois que você se foi Não aguento mais essa distância de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Volto pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Vivo na esperança de poder lá encontrá-la Mas a ligação me diz que tá fora de área Não dá pra segurar A que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E tá no fim dessa saudade E tá Me queimando, queimando, queimando Vivo na esperança de poder lá encontrá-la Isso é nosso Oliveira Na esperança de poder lá encontrá-la Mas a ligação me diz que tá fora de área Queimando, 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 queimando Eu quero te amar A que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Me dar um fim nessa saudade que tá Me queimando, queimando, queimando Me queimando, queimando Me queimando, queimando A que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Me dar um fim nessa saudade que tá Me queimando, queimando, queimando Bora, minha galera do Lagoinha Milagres E a moça dos sucrões Placa dos sucrões Isso é pra sua Oliveira Isso é o Rei da Rocha Arrocha o nome, menino E vamos que vamos Maçã Oliveira ao Vivaço pra você Quero ver minha galera Gostei comigo Pensei bem gostoso E vamos que vamos Porque aqui é Maçã Oliveira ao Vivaço E é paixão de mais no seu coração E vem se apaixonar comigo, ó senhor É nóis junto e misturado E vem queimando Liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Simbora Simbora Numa noite como essa Tinha que se arrepender Foi uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fiquei essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fiquei essa noite E nunca mais esqueça Diz onde é que eu te encontro Olha, meu parceiro Zé do Reis Meu garoto Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fiquei essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fiquei essa noite E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça Fiquem agora com ele Fiquem agora com ele Paredão do Mix E nunca mais Entra em voz Entra em voz Entra em voz Bebendo todas em um bar Sofrendo por seu amor Aqui estou abandonado Bebendo todas pra esquecer Porque ela me abandonou Onde está a bandida Embargançou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão E é por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Onde está a bandida Embargançou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão E é por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Deixa eu te querer amor Eu quero ser seu dor Me dá seu coração Vem pra resgatar o amor Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu sol Eu quero ser seu mar Estou travado Estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Obrigado, meu gente Valeu, até a próxima Se acenda, eu suspeite Valeu, paredão do mix Obrigado Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E aí a paixão no seu coração Eu amo-nos sozinho Precisamos dar um tempo Pra não sofrer Vai ser fácil eliminar você Assim do pensamento E te esquecer Eu só queria dividir em dois O medo do seu coração Mas está voltando o sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar Te conquistar Não te deixaram Mas não deu certo E o seu amor E o seu amor Me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho Mas te propunho Nunca mais me esquecer Eu estou saindo, mas Amo você Te vai se amar Mais uma vez Mais uma vez Enquanto a chuva Caia lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora E o meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou Para meu parceiro Vini Vini Treclas Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Vem se apaixonar Isso é Barça Oliveira Alvivação Enquanto a chuva Caia lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora E o meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou Para te falar Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Pra te amar E é paixão de mais do seu coração